E uma jiboia com cerca de um metro e meio de comprimento foi capturado no canteiro central do pátio da PRF em Teoflotone. O animal foi resgatado por um morador. A cobra foi solta na área de mata. No vídeo gravado com celular, um homem captura uma jiboia que estava próxima a uma árvore. Em poucos minutos, o animal foi colocado no tambor. De acordo com informações, funcionários que faziam a capina do canteiro central da BR-116 perceberam a presença da jiboia. E um morador se dispôs a capturar o bicho e levá-lo para um local onde não pudesse oferecer risco às pessoas. O homem que capturou a jiboia registrou o momento em que ela foi levada para uma mata na comunidade da Jaqueira, na zona rural de Teoflotone. Segundo o comando do Corpo de Bombeiros, resgatar animais exige equipamentos e técnicas para a segurança do bicho e da pessoa que faz o resgate. Nós utilizamos equipamento de proteção individual para a captura segura, além do suporte necessário para estar transportando esse animal. Então nós temos a nossa própria carretinha de transporte desse animal com a gaiola. Temos os itens para a captura do animal, além do nosso próprio EPI. Na cidade de Almenar, os bombeiros resgataram uma cobra pitom com quase seis metros de comprimento numa residência. Resgate de bichos, preguiça na Praça Tiradentes é rotina aos bombeiros. No caso da jiboia capturada no canteiro central do pátio da PRF em Teoflotone, o morador diz que ela parecia estar ferida. O militar diz que animais feridos aumentam o risco no resgate. Fica mais perigoso ainda, que ele fica bem arredio ali, ele acha que a pessoa que está indo ali próximo às vezes para dar uma ajuda, um socorro, vai fazer alguma maldade, então ele vai atacar com mais facilidade. A soltura de animais capturados em áreas urbanas precisa ser feita em local específico, segundo o militar do meio ambiente. Isso assegura a vida do bicho e não provoca desequilíbrio da fauna. Não pode ser solto em qualquer lugar. A jiboia tem um habitat correto, tem toda a questão populacional no entorno de onde vai ser solto. E depender do local também pode ter uma alteração da cadeia alimentar. São muitos cuidados, são muitos detalhes a serem observados e a recomendação que a gente faz é que não recolha, acione o órgão específico. Na falta do corpo de bombeiros, a Polícia Militar de Meio Ambiente está à disposição. Em caso de assistência à saúde do animal resgatado, a polícia diz existir unidades específicas para essa finalidade no Estado. Alguns tipos de animais que fazem parte da fauna local são soltos no habitat natural. Temos aqui a reserva da Copasa, que é um local amplo, uma mata bem densa, composta da mata atlântica. E outros tipos de animais que não são da nossa fauna, que às vezes são capturados de forma irregular, são levados para o centro de triagem que fica em Montes Claros ou também o centro de triagem em Belo Horizonte. No caso da jiboia, o policial alerta aos riscos dela morder ou se enrolar na pessoa que tenta fazer o resgate dela. A jiboia é um animal, ele não é peçonhento, não tem veneno, contudo é um animal que pode ali estrangular a pessoa, dependendo da forma que vai pegar, a própria mordida também, as bactérias ali nos dentes daquele animal, pode trazer algumas enfermidades para a pessoa. Então é importante que um profissional habilitado ali, que já tem um treinamento específico, capture esse animal.